Agora todo mundo vai lembrar, pelo resto do dia, que o Plankton é o chefe, chefe, chefe. Que o Plankton é o chefe. Oi, vovó. Feliz aniversário. É um prazer vê-la novamente, vovó Plankton. Quem foi que convidou a CPU? Tudo bem, eu tentei. Deixa eu ajudar com a bolsa, vovó. E aqui estamos nós, vovó. Bem-vindo ao Plankton Cascudo. O nome em sua homenagem. Oh, que lindo. Você é um neto tão querido. Quem são eles? São só os meus funcionários, vovó. Conheço o Bob Esponja e o Tim. Olá, vovó Plankton. Eles parecem meninos muito legais. E eu aposto que são mais legais quando estão trabalhando. Ouviram a vovó? Não temos um negócio de boas-vindas aqui ao trabalho. É, pode deixar, Plankton. Pra você é senhor Plankton, rapazinho. Desculpa, senhor Plankton. Não vai acontecer de novo. Olha só, tem um dormindo no trabalho. Tijolo de ouro. Acorda, preguiçoso! Tá legal. Quem foi o engraçadinho? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Meu Deus! Mas que coisa! Quem é esse jovem maravilhosamente lindo? É só o Lula Molusco. É um Zeninguem. Vamos continuar. Lula Molusco? Já não nos vimos sem alguma fila de banco? Eu acho que alguém tem uma admiradora não tão secreta. ...de ...de... Ah! Tudo bem, senhora. Eu não costumo dizer isso, mas sai do meu nariz. É melhor você corresponder. Oh, tá demitido. Então, Vovó Plankton... Por onde você andou esse tempo todo? Me chame de Lily. Já chega, Vovó. Agora a senhora está me envergonhando. Pra cozinha. Ah, Lula Molusco. Experimente nosso hambúrguer Plankton. Vovó acabou de sair da grelha. Preciso pôr os meus dentes antes. Nossa, derrubei-me a dentadura. Tudo bem. Eu acho que o Lula Molusco vai ter que mastigar pra mim. Ah, claro, é uma sete. Ah, isso mesmo. Eu gosto bem mastigadinho. Já chega minha vez. Delicioso! Oh, Sheldon, você se superou. Você é um chefe exemplar de verdade. Obrigada, Sheldon. Você realmente tornou meu aniversário uma data especial este ano. Tá legal, vovó? Pegou sua bolsa agora, pode sair. Então já era. Oh, só mais uma coisinha. Ah! Meu último desejo de aniversário. É uma foto minha posando com a fórmula secreta de hambúrguer de siris. Cinequeijo! Tudo bem. Vale tudo pra tirar essa mala velha daqui. Diga um X! X! Finalmente agora a fórmula secreta é minha. Eu sabia que sua sinceridade era falsa, senhor. Eu não sabia que ela ia fazer isso, Eudine. Eu juro. Mas eu adorei. Agora a gente pode terminar o mundo em família, não é, vovó? Desculpa, Sheldon, mas eu não vou dividir a fórmula com você. Ah, mas vovó! Tchau! Tchau!